Se essa, para tirar a máscara, para vir, quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, a minha família, a meus amigos, a todos que confiaram no Aderbal Sodré, e dizer que estar aqui hoje participando dessa última sessão de 2020, para mim é uma honra muito grande, onde construir várias amizades, várias amizades aqui com os vereadores, todos os funcionários dessa casa aqui me receberam bem pra caramba, então quero aqui agradecer muito toda a Câmara Municipal, e aos vereadores, eu quero aqui falar que eu fiz um irmão nessa casa aqui, que é o Abner de Madureira, que cheguei aqui, fui acolhido por esse camarada aqui, e eu vejo sempre a felicidade dele quando nós estamos juntos aqui. Então, em nome do Abner aqui, eu quero falar para todos vocês, vereadores, obrigado por tudo, obrigado, porque eu aprendi muito, falei que quando eu cheguei aqui, eu ia aprender, eu falo que eu aprendi muito nessa casa aqui, vereador Arildo mesmo, aí fala que é um exemplo para mim aqui nessa casa, que comigo não tem negócio de partido, eu falo que cada um contribuiu para a nossa cidade de Jacareidez, quem foi o primeiro prefeito da cidade até hoje, e hoje é o prefeito Zair Santana, então eu falo que cada um tem a sua parcela de contribuição, e eu tenho certeza que eu também, nessa caminhada minha de vereadora aqui, eu contribui com a nossa cidade de Jacareí. E eu quero aqui estender o meu gabinete, e aonde eu, em nome do meu gabinete, eu agradeço a todos os assessores dessa casa, que também a Júlia, assessora do vereador, doutor Rodrigo Salomão, tudo que ela fez por mim, então eu falo que cada um aqui me ajudou um pouquinho, a doutora Márcia, né doutora, passei com ela lá no postinho, eu falo que, então tudo é amizade gente, amizade, e uma coisa que eu falo para quem estiver vendo esse vereador, que está falando aqui agora, você não pode ajudar, seja seu vizinho, seja quem for, não atrapalhe o cara pelo menos, não pode ajudar, não atrapalhe, você já vai estar ajudando já, deseje sempre o bem do próximo, que você vai prosperar na sua vida, está aqui um exemplo, um exemplo, quem esperava um dia eu estar aqui nessa tribuna falando, nem eu esperava, e Deus proporcionou isso aí, então eu falo que aproveite cada dia da sua vida, olha nós estamos enfrentando um coronavírus aí, tome cuidado com essa doença, essa covid-19, tome cuidado, não é brincadeira, você vê quantos artistas aí, famosos na Globo, está se perdendo aí, a covid levando, levando aí gente carente, que não é só para o rico, não, eu falo que uma coisa que Deus fez, Deus fez tudo perfeito, mas uma coisa foi a morte, é para todo mundo, e ninguém vai levar nada dessa vida, então eu falo que seja bom, seja bom para o próximo, eu falo que nós vamos errar, vamos, porque nós somos perfeitos, mas procure sempre acertar na sua vida, que eu tenho certeza que você vai ser, um pai de família melhor, um pai melhor, no meu caso hoje um vô melhor, um tio melhor para a sobrinhada, então eu falo que, a minha vida, eu tiro muita coisa de, de bom hoje em dia, porque, eu sempre vou falar, Deus olhou muito pelo Aderbal, muito, então eu tenho uma história de vida, que eu acho muito bonita, e falo que, cada dia mais eu quero melhorar, e eu vou falar aqui, que o melhor presente, que eu ganhei na minha vida, né, foi a Bíblia, eu nunca tinha pegado na palavra de Deus, e eu falo que com 40 e poucos anos, lá no posto de gasolina, eu recebi uma Bíblia de presente, até pensei que o cara ia cobrar meu, para dar estudo da Bíblia para mim, mas, ele fez tudo de bom coração, o Raimundo, e eu falo que desde aí, eu comecei, a, me aperfeiçoar, na melhor, pessoa que existiu nessa terra aqui, que é Jesus Cristo, eu falo, se você fazer o que está ali, se você fazer o que está na palavra ali, eu tenho certeza, que você vai ser uma pessoa melhor, porque, hoje em dia eu me policiei tanto, para não fazer o que é errado, para não, sabe, então eu falo que, porque você andar certo, é obrigação, você fazer o que é certo, é obrigação na sua vida, então, vamos procurar sempre andar certo, sempre fazer a coisa certa, que nós vamos ter uma jacaraí melhor, nós vamos ter um mundo melhor, essa é a palavra que eu tenho para dizer, para vocês hoje, porque o Natal está chegando, o Natal vai ser diferente, porque tem gente que não quer nem chegar perto da gente, com o negócio de Covid-19, tem que se cuidar mesmo, tem que se cuidar, porque, nós atravessamos um ano aí, que, eu pensei que não ia ver, antigamente eu via na televisão, aquele povo chinês lá, aquela japonesada usando máscara lá, e chegou no Brasil, chegou aqui na nossa cidade de Jacareí, então, vamos cuidar, vamos cuidar um do outro, vamos fazer um pelo outro, e dizer, mais uma vez, a minha passagem, eu não conhecia nem a cidade onde eu moro, rapaz, eu fui conhecer a cidade onde eu moro, com 47 anos, eu só vivia para lá da ponte, eu só vivia do São João para lá, eu nunca passei para o lado de cá, então, eu falo que essa missão de vereador, eu fui conhecer a cidade onde eu moro, fui trabalhar para tudo quanto é lado, conheci o senhor Ari, lá no Cidade de Salvador, através do senhor Ari, conheci o Rogerinho, que trabalha no meio ambiente, aí fui conhecendo todo mundo, fui conhecer o senhor Marcos, lá do Parque dos Príncipes, entendeu, fui conhecer o Vicente, quando eu assumi aqui, a primeira fala minha em 2017, eu sempre falo isso aqui, o Vicente me ligou lá do Maria Amélia, e hoje nós estamos amigos, de eu ir na casa dele, de ele ir na minha casa, com a família dele, então olha o que a vereança me proporcionou, quantas amizades eu ganhei, então eu falo que eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer e agradecer, e falo que foi uma experiência para mim maravilhosa, maravilhosa, e eu tenho certeza que, é o Executivo que faz, por isso eu vou falar que, eu tenho certeza que o nosso prefeito Zé Santana, na sua parcela, ele já entregou uma jacaraí melhor para nós, porque eu vim acompanhando, desde o lado do 22 de abril, quando era só pó, você não conseguia ver a cor do carro, e ele falou, não, vamos asfaltar, asfaltou, asfaltou o primeiro de maio, garapés, o primeiro bairro que o Isaías asfaltou, foi o Panorama em 2017, quando nós assumimos aqui, a cidade de Acaraí, aquela Serra Negra, que ninguém acreditava, a infraestrutura, nós temos que agradecer muito, os funcionários da infraestrutura, porque aqueles caras da infra, trabalham a gente, eu falo que eu nem conhecia o que era uma infraestrutura, e eu vi aquela rapaziada do Iron, aquela turma trabalhando, aquela turma do Mangabinha, do Heleno, são tudo equipes que tem ali na infraestrutura, o Adilz, que eu tive o prazer de conhecer, eu sei que vou esquecer alguns nomes aqui, o Davi, olha o que o Davi faz por essa cidade aqui, ele veste a camisa mesmo, ele trabalha para valer, o Hermes do Viveiro, em nome do Hermes, vou falar lá, o Doguinha, você vê aquele cara lá, o tanto que aquele cara trabalha, o amor que ele trabalha, então isso foi gratificante para esse vereador aqui, para esse cidadão de Jacareí, que eu sou nascido e criado na minha cidade de Jacareí, então eu falo que na Secretaria de Saúde, a gente questiona, porque o braço é curto para a Secretaria de Saúde, não é doutora? não tem jeito, é porta aberta, você chega no UPA, é porta aberta para atender todo mundo, e você vê aquela Secretaria se virando, e dando atenção para a população de Jacareí, então eu falo que a nossa Secretaria de Educação, a Maria Tereza, a Silvia Albardi, foi pessoa que eu conheci, que eu acho que eu nunca sonhava em conhecer na minha vida, então tudo isso, essa caminhada desse cidadão de Jacareí aqui, a vereência me proporcionou, e eu falo que eu saio daqui dessa casa hoje com um exemplo, eu falei isso na primeira reunião agora após a eleição, eu falei lá na reunião, eu falei, vou falar que agora, se o vereador Valmir consegue em duas eleições, ter mais de 3 mil votos, qualquer um aqui consegue, é só trabalhar, é fácil, não é, você ter 200 votos é fácil, a votação é difícil demais, e você vê que nessa eleição, com essa pandemia, ninguém atingiu 2 mil votos, então eu falo que hoje, numa próxima eleição, o meu exemplo é o Valmir, posso sair e ter 200 votos, mas como eu posso sair e ter mais de 3 mil, porque você tem que lutar, você tem que acreditar, então eu falo que, quero aqui deixar meu agradecimento a todos, mais uma vez, especialmente a Deus, e dizer, acredite gente, acredite que se cada um fazer a sua parcela, você limpando a frente da sua casa, você já vai estar ajudando na cidade de Jacareí, e eu falo, tudo o que foi feito, tudo o que foi feito nessa cidade, nós não tivermos mais que obrigação de fazer, seja os vereadores da sua parcela, o prefeito de Zaire, junto com toda a secretaria, mas, tenho certeza que, do que esse vereador vai falar, que eu moro no Panorama, e ali naquele Panorama, só faltou uma coisinha, e eu tenho certeza que, nesses 4 anos agora que vem, próximo a esse Deus quiser, vai ser feita a Rua do Porto, vai ser asfaltada aquela Rua do Porto lá, então, fica aqui já o pedido, como morador do bairro lá do Panorama, que o Executivo dê uma atenção na estrada Galdino Teodoro de Resende, porque futuramente, vai sair ali a quarta ponte da nossa cidade de Jacareí, se Deus quiser a terceira, está aí, e eu tenho certeza que a quarta ponte também vai sair, porque, tem que acreditar, e eu acredito, eu sou um cara que, comigo não tem esse negócio de não acreditar não, eu sempre vou acreditar na minha vida, enquanto Deus, me der a oportunidade de eu estar respirando nessa terra aqui, eu vou sempre acreditar, que as coisas podem melhorar, e para isso depende de cada um de nós, quero desejar a todos mais uma vez, um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo, e mais uma vez, obrigado a todos os vereadores e funcionários dessa casa, que recebeu esse camarada aqui de braços abertos, e para finalizar, tem que agradecer a Patrícia, não é, porque eu não sei, já tinha acontecido isso aí, um vereador ficar três anos, depois Deus abençoe, ele volta de novo para terminar o que começou em 2017, então, quero aqui deixar minha gratidão a Patrícia, que deixou de ser vereadora, foi ser secretário de assistência social lá, e eu falo que, para mim, é sempre um prazer falar da Patrícia Juliano, que eu tive o prazer de conversar bastante com ela, é uma pessoa iluminada, uma pessoa iluminada mesmo, que eu tenho o maior prazer de hoje falar que é minha amiga, que nós estamos juntos aí, e dizer que eu só tenho a falar que é muito obrigado, muito obrigado a todos, a todos, e pedir desculpa se eu fiz alguma coisa aí que não agradou alguém, esse Aderbal Sodré pede desculpa, e dizer que pode contar comigo, porque deve é que nós estamos juntos aí, meu, muito obrigado a todos, e até amanhã, porque amanhã estaremos trabalhando aqui, firme e forte, junto com o Valmir do Meia Lua aí, meu, muito obrigado a todos.